Salve família, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E mano, tô aqui hoje pra trazer um tutorial pra vocês De como criar uma farmzinha de energia, né? Um gerador de energia no mecanismo Utilizando aí os componentes, né? Os blocos do mecanismo E esse tutorial foi um pedido do inscrito G712 Eu acho que é isso mesmo, desculpa se eu errei seu nome, maninho Mas eu acho que é isso mesmo E ele pediu pra mostrar um gerador de energia fácil Que dá pra fazer aqui com o mod, mano O gerador que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui Só que galera, vocês tão vendo muita coisa aqui Pode tá aparecendo aí pra vocês que é difícil de fazer Mas não é E o que eu vou mostrar, ele não é nem metade disso daqui, galera Isso aqui que eu tô mostrando é como ele pode ficar E isso aqui vai te gerar muita energia Mas muita energia mesmo Isso aqui é quando você estiver lá na frente no seu mundo Mas não quiser fazer ainda o gerador de energia nuclear Vamos dizer assim, né? Utilizando urânio e o caramba A4 Esse aqui, mano, dá pra fazer facinho Não consome muito recurso Por exemplo, esse Wind Generator aqui, ó Ele consome pra fazer só Osmium, Infuser de Alloy Basic Control Circuit e Energy Tablet Que é muito facinho de fazer, ó O Energy Tablet, basicamente, 4 Headstones 3 Oros e o Infuser de Alloy O Infuser de Alloy é só jogar na Metalúrgica Infuser Um Headstone aqui do lado e uma barrinha de Iron E você já faz o Infuser de Alloy Então assim, isso aqui é muito fácil de fazer A bateria é muito fácil de fazer O cabo, se eu não me engano, são dois Ingotes de Steel Um Infuser de Alloy, então é muito fácil de fazer também E esses Heat Generators aqui, ó São muito facinhos de fazer também, galera Isso aqui, com pouquinho tempo, cara Minerando pouca coisa no início do jogo Vocês já conseguem fazer esses componentes, tá? Não digo nessa quantidade aqui, tá? Porque nessa quantidade vai demorar um pouquinho E vocês conseguirem Mas, por exemplo, uns 4 ou 5 Wind Generators Uma ou duas células de esse Energy Cube aqui Vocês conseguem fazer E alguns cabos e uns 3, 4, 5 Heat Generators desse aqui, beleza? Então, vou ensinar como que vocês podem fazer isso daqui, galera E, claro, né? Lava Mas lava é muito fácil de conseguir Vocês vão precisar criar aqui Eita Então tá, né? Barulho de corpo, mas não tô vendo corpo nenhum Vamos lá, vocês vão precisar criar um quadrado aqui Ou um retângulo de pedra, tá? Eu tô usando aqui o Diorito Polido Mas pode ser qualquer pedra Pode ser Cobblestone, tá? E eu vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vou criar com 7 Pra vocês verem que vai ficar bem pequenininho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou criar aqui 3 de distância Na verdade, 4 Porque eu quero que fique com 3 de distância aqui dentro E vou fechar aqui, ó Beleza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Foi errado Aqui Beleza Agora a gente vai subir mais um bloco Em cima E aqui dentro a gente vai jogar a lava Então vou jogar a lava em todos os cantinhos aqui No meio E nas laterais Beleza, ó Ele vai ficar assim Então se ficar faltando alguma coisa, ó Ficou assim E vou jogar aqui em cima também Então o que vocês mais vão precisar aí É lava pra fazer isso Então beleza Tá tudo de lava aqui agora Agora aqui vocês precisam só quebrar o bloco E colocar o hit generator Pode colocar antes também, tá? Eu fiz aqui dessa forma Mas pode colocar antes também Vamos precisar aqui de alguns cabos Então vamos colocar aqui os cabos E eu gosto de fazer assim, ó galera Eu gosto de colocar um aqui E puxar um pra frente Na verdade eu gosto de puxar 3 pra frente aqui Porque aqui dá pra colocar uns wind generators aqui E puxo 3 pra frente aqui Eu não coloco tudo junto assim, ó Por quê? Porque depois que você tiver feito o energy cube Vocês colocam eles aqui E vocês podem simplesmente puxar daqui Por exemplo, ó Eu tenho uma série de máquinas pra esse lado aqui Aí eu puxo aqui Um cabo e ligo na minha série de máquinas Aí eu tenho uma série de máquinas pro outro lado E faço a mesma coisa E ligo pra cá Ou ligo aqui pra frente, por exemplo Algumas aqui E tem mais máquina pra cá E etc Vocês podem ir direcionando a energia aí Pra onde vocês quiserem Mas por enquanto eu quero deixar aqui Só as baterias enchendo, tá? Se eu puxar o cabo aqui, ó Ela vai tentar encher o cabo E a bateria vai ficar Esperando esse cabo aqui encher de energia Pra puxar pra bateria depois, tá? Então os cabos Eles também servem como bateria, tá? Bateria pequena Mas servem como bateria E tá enchendo aqui Então eu vou tirar E vou deixar a energia vindo toda aqui Pros nossos cubes Então eles vão enchendo aqui Tá enchendo? Tá, mas muito devagar Então o que a gente vai fazer agora É colocar os wind generators desse lado aqui, ó Não precisa ser quatro, tá? Você pode colocar, por exemplo, dois de cada lado Não tem problema nenhum Porque querendo ou não A energia vai ser compartilhada Entre todas as baterias Porque elas estão ligadas aqui atrás, ó Então agora é só esperar a bateria encher Ela vai demorar um pouquinho a encher Ela vai demorar mesmo Não tem problema Mas depois que ela encher Dificilmente vocês vão conseguir acabar com a energia dentro delas Por quê? Porque simplesmente Além do cubo servir como uma bateria, né? Armazenar uma grande quantidade de energia Os cabos também armazenam energia, como eu falei Os wind generators, eles armazenam energia E também os heat generators, eles armazenam energia aqui, ó Então quando começar a puxar a energia da bateria O restante que tá aqui atrás O restante do sistema Vai recolocar essa minha energia aqui E vocês vão conseguir utilizar ele nas máquinas Então galera, vou fazer um exemplo pra vocês Eu vou esperar essas baterias encherem E vou fazer um exemplo de um sistema funcionando Porque eu usava exatamente assim Na minha série, no outro canal que eu tinha E funcionava perfeitamente E era muita máquina ligada Muita mesmo E sem contar que vocês podem vir aqui Quebrar aqui E adicionar mais heat generators Igual eu fiz ali do outro lado Vocês podem aumentar o quanto vocês quiserem E vai ficar com muita energia acumulada Então eu vou montar um sisteminha rápido aqui, ó Deixa eu tirar esses heat generators aqui Porque senão eles vão ficar roubando energia Não vai roubar energia Mas vão tirar porque não vai usar ele E um macetezinho que eu gosto de fazer também, ó Depois que vocês colocarem os cabos aqui Vocês podem encher Aqui, ó Segurando shift De lava também Que ajuda a produzir mais energia, tá? Quando a lava tá aqui Opa E aqui vai enchendo mais rápido Já tem uma quantidadezinha boa de energia aqui Mas essa energia vai ser consumida rápida E a gente vai fazer o seguinte então Eu montei um sisteminha bem simples aqui Mas que vocês podem usar no início da série de vocês Que é bem fácil de fazer Com uma Enrichment Chamber E uma Energy Z Smelter A gente vai duplicar minérios Com o mecanismo a gente consegue até quintuplicar minérios Mas aí já é um sistema bem complexo E se vocês quiserem Eu posso trazer o tutorial aí Ensinando como duplicar, triplicar, quadruplicar E quintuplicar minérios, mano Então seriam aí alguns tutoriais pra vocês, beleza? Então deixa nos comentários aí Se vocês querem esse tipo de tutorial Mas aqui, ó Vocês podem ver também que eu esperei já Tanto os cabos quanto as baterias Os Wind Generators E os Heat Generators aqui, ó Eles já estão full Já estão cheios de energia aqui do lado Tá tudo cheio de energia Então basicamente aí, velho 15 minutos, meia hora Que vocês forem almoçar Deixar o Minecraft ligado aí Isso tudo aqui já vai ficar certinho Já vai ficar energizado Tudo completinho E vamos lá, mano Aqui também, ó Tanto a Enchantment Chamber Quanto a Smelter Elas estão com upgrades de Speed O que isso significa que Speed gasta muita energia Quanto mais upgrades de Speed vocês colocarem Mais energia a máquina vai gastar E também upgrade de energia Que é basicamente Aumenta a quantidade de energia que ela pode armazenar Então aqui ela tá aumentando Ela tá armazenando 80 KFE Se eu não me engano Ela começa com 8 KFE Tanto uma quanto a outra Elas estão aqui com Speed e Energy Então elas se tornam baterias também Então é tudo um sistema interligado Se eu vir aqui E colocar, por exemplo O Iron pra ser feito aqui, ó Ele vai fazer 2 em 2 Cada um bloco de Iron Vai fazer 2 Dusts de Iron, né 2 Posts de Iron E ele vai enchendo aqui, ó E vai transformando Então aqui eu coloquei 64 Já tem 18 20 21 E assim por diante Mano, esses 64 aqui vão dar 128 minérios Ó, aqui, ó Já passou de 1 pack A gente tinha colocado 1 pack De bloco de Iron Já passamos de 1 pack De ingote de Iron De barra de Iron E aqui ainda vai fazer Mais quase 1 pack Na verdade vai fazer 2 packs, né 64 mais 64 128 Então com 1 packzinho de Iron A gente transforma aqui Pra 2 packs de ingote de Iron E olha só A quantidade de energia do sistema Nem mexeu, cara Praticamente nem mexeu Ó, tá puxando um pouquinho Aqui dos cabos, ó 44.6 Eles aguentam 44.8 Aqui também, ó Puxou Mas agora a gente usou tudo O sistema Vai passar a Recolocar a energia Nesses Hit Generators aqui, mano Então O sistema é bem eficiente Muito eficiente mesmo Vocês podem até Não precisa fazer com 3, tá Pode começar com 2 Ou só com 1 E aí vocês fazem aqui, ó Em vez de uma fileira aqui De 1, 2, 3, 4, 5 Veja uma fileira de 5 Pode fazer uma fileira de 3 Ou de 2 Com lava E depois vocês vão aumentando Com o tempo E olha só Enchendo aqui de novo As baterias nem mexeram E tudo aqui Prontinho pra funcionar de novo Com 2 packs de Iron Então se vocês quiserem O tutorial aí De como duplicar É, duplicar já tá feito aqui Mas como triplicar Quadruplicar E quintuplicar minérios Deixa nos comentários aí Se você curtiu esse vídeo E se ele te ajudou Não esquece de Deixar o likezão aí Pra gente E se inscrever no canal Pra mais tutoriais E pra mais vídeos Da nossa série de Valhelsia 3 É isso aí família Muito obrigado Até a próxima Falou, valeu E uuuul